O ex-presidente Lula aparece mais uma vez na liderança da corrida presidencial, de acordo com a nova pesquisa Datafolha desse domingo. Lula, que está preso há dois meses, tem 30% das intenções de voto. A pesquisa também aponta que ele venceria no segundo turno todos os demais competidores. O segundo colocado é Jair Bolsonaro, que tem 17%. Sobre os dados do levantamento, a opção do PT de manter Lula na disputa e muito mais, eu converso com o cientista político Malco Camargos, do Instituto Ver. Bem-vindo, Malco. Obrigado, Vivian. Sempre é um prazer. Malco, vamos começar pela pesquisa, não é? No cenário principal, o Datafolha mostrou Lula com os 30%, Bolsonaro com 17%, Marina com 10% e depois, sem Lula, Bolsonaro com 19%, Marina com 15% e Ciro com 10%. Algo que me interia entre 6% e 7%, dependendo desses dois cenários aí. Qual que é a sua impressão da pesquisa, levando em consideração esses números e que... Uma pesquisa, por si só, é uma fotografia de um momento, né? Então, cada rodada de uma pesquisa é uma fotografia. Agora, o que mais impressiona nessa pesquisa, talvez a maior informação dela, é como essa fotografia está estática. Ou seja, a pesquisa do Datafolha publicada agora, ela aparece muito com a mesma pesquisa do Instituto há 90 dias atrás. E olha que de lá para cá aconteceu muita coisa. A prisão do presidente, a prisão do ex-presidente, toda a repercussão disso, toda a movimentação de construção e desconstrução do Bolsonaro, toda a tentativa de posicionamento de Alckmin e de Ciro na disputa. E nada aconteceu. Sem falar na efervescência dos bastidores, né? A busca de alianças e tudo mais. Então, nessa articulação toda, ninguém moveu significativamente para além da margem de erro. Sendo assim, o que que mostra? Mostra as preferências mais cristalizadas. Ou o eleitor menos afeito a ser alterado as suas preferências à luz dos acontecimentos. Isso é um preditor importante do que pode acontecer daqui para frente. A grande dúvida que nós identificamos no Brasil hoje, e é impossível dela ser respondida por qualquer analista mais sério, é o que que vai acontecer. Porque nós sabemos que nos próximos 30 dias nada vai acontecer com a Copa do Mundo. O foco se desloga para outra coisa. E depois, numa campanha curta, o eleitor vai prestar atenção e vai mudar as suas preferências à luz da movimentação de cada um dos candidatos? É muito difícil responder. A indiferença também pode ser um fator fundamental, porque nesses dados aqui nós vamos ver que nós temos a quantidade de nulos, brancos, muito grande. Se fosse só a indiferença, ainda estava bom. Porque na campanha, com todo o crescimento que a eleição ganha, na mídia, na hora que começa o eleitoral gratuito, os debates cada vez mais noticiados, então a indiferença acaba sendo suplementada por outra coisa, ele acaba prestando atenção. Mas o problema do eleitor não é indiferença, é a repulsa. E na repulsa não há ação de comunicação capaz de reverter isso. Ou seja, quando a política entra na TV, quando não entra na casa dele, ele muda de assunto ou sai de casa. Então, o não discutir política vai fazer com que as preferências sejam menos afetadas pela campanha. Então, as campanhas importam? Importam. Mas tem importado cada vez menos, dado a repulsa que o eleitor está por toda a arena política. A ausência do Lula, nas pesquisas, em cada cenário, a gente vê que a ausência do Lula aumenta em 11 pontos percentuais, 12 pontos percentuais, dependendo do cenário. Isso também pode ser um fator importante? O líder das pesquisas, o que venceria no segundo turno, ficar fora? É. E é importante, né? Quando a gente fala venceria no segundo turno, mas quando a gente converte os valores absolutos para votos válidos no segundo turno, Lula chega a mais de 60% em qualquer cenário. Ou seja, é a maior liderança. A eleição está gravitando em torno dele. E gravita tanto em torno dele que só a principal oposição, quem mais fala mal dele, quem mais se posiciona contra o PT, quem mais se constrói essa política, é Jair Bolsonaro. Então, a centralidade do presidente faz emergir, inclusive, uma figura de Jair Bolsonaro na política brasileira. A sua ausência traz a incerteza. A incerteza maior é qual a estratégia mais correta. Talvez eleitoralmente o PT esteja correto. A estratégia do PT é sigamos com o Lula o máximo possível. Pode ser suficiente que ele chegue até o fim, mas muito pouco o analista acha que isso, de fato, vai acontecer. E a aposta é, quanto mais tarde ocorrer a substituição, maior a viabilidade desse candidato. Agora, o PT está pautando o jogo. Sem nenhuma dúvida. Ao fazer isso, ele está pautando. Sem nenhuma dúvida. E deixando todo mundo na incerteza. Todo mundo na expectativa. Agora, para a democracia, Vivian, para quem está fazendo a sua escolha, para a volta da normalidade, para que o eleitor possa diminuir a sua repulsa em relação à política, na minha opinião, o melhor caminho era a construção dessa alternativa desde já. Que o eleitor não chegue no final fazendo uma escolha por um Lula que talvez não esteja, de fato, na presidência da República. Para que esse ungido pelo presidente, seja ele quem for, tenha legitimidade, caso vença as eleições, para conduzir o país por quatro anos. Senão, essa instabilidade pode continuar por mais tempo. E eu acho que isso não é bom mais. Acho que nós já estamos saturados dessa instabilidade no nosso país. Agora, a pesquisa espontânea é que traz aí uma, digamos que uma novidade. Dentro da margem de erro, Bolsonaro e Lula estão empatados, mas Bolsonaro está à frente com 12 e Lula com 10. Sendo que isso é uma reversão, se remontarmos a um ano atrás, o Datafolha mostrava Lula com 18 e Bolsonaro com 10. O que, na sua opinião, está acontecendo? Porque a espontânea parece que não tem nada a ver. Há uma coisa meio esquizofrênica em relação a estimulado. E o que vale? Então, as duas perguntas medem coisas diferentes. O que é espontânea média? Ela é feita antes da estimulada. Antes de citar qualquer nome para o eleitor, se pergunta se a eleição fosse hoje, em quem você votaria. Então, depende do nível de informação do eleitor e depende da presença daquele candidato na mente dele. E é bom lembrar que Lula está dois meses preso, ou seja, tem muito menos informação sobre ele agora do que tinha quando ele estava, por exemplo, no meio da sua caravana, percorrendo o país e ocupando o noticiário. Lula não ocupa mais o noticiário político do Brasil tem dois meses. Então, é natural que a espontânea dele diminua. Agora, a estimulada é aquela que vai estimar o resultado da eleição se ela fosse hoje. Nunca é a espontânea. A espontânea é um voto mais consolidado. Aqui ele está menos suscetível aos efeitos de campanha. Mas o resultado da eleição, quando vai se aproximando do pleito, nas vésperas da eleição, a espontânea e a estimulada ficam igualzinha. E não é a estimulada que se aproxima da espontânea. É o contrário. A espontânea é que chega perto da estimulada. Sendo assim, o melhor preditor para esse cenário é, sim, a liderança do ex-presidente Lula. Agora, o Lula venceria em todos os cenários, eu me referi há pouco, de segundo turno. Todos os candidatos. Isso tem algum valor? Falar em segundo turno, o que isso sinaliza para nós? Normalmente, sim. Era para ser supersintomático. Ou ele ganha no primeiro, se caso ele passar para o segundo, ele vinge qualquer outro adversário. Então, se as campanhas não tiverem muito efeito, Lula será o presidente da República. Acontece que em 2018 tem algo diferente no ar. Nós não sabemos se ele, de fato, será o candidato. Aí o Datafolha traz dois números também que são bastante interessantes. Ele vai trazer o percentual de pessoas que dizem que votariam no candidato do ex-presidente Lula e daqueles que poderiam votar e chega quase a 50%, 47% dos eleitores dizem que podem seguir a recomendação do ex-presidente Lula. Este número é mais do que o próprio Lula tem. Agora, por que isso acontece? Porque aqueles que votam em Lula podem também escolher quem indica ele e outros que não estão escolhendo querem saber qual é essa alternativa para ver se vota nele. Ou seja, tem gente que pode votar no candidato Lula, mas não vota em Lula. Então, é um cenário que vai trazer a centralidade desse ator na sua capacidade de transferência com ainda mais força. Ele pode, sim, ser o responsável por fazer o presidente. E quem será essa pessoa? Pode ser qualquer filiado do PT. Não necessariamente tem que ser uma liderança expressiva. O Fernando Haddad é que é sempre o mais citado, não é? É, porque como depende, no momento, não está dependendo da construção desse personagem, está todo ancorado na capacidade do presidente Lula fazer transferência, pode ser qualquer filiado dos partidos trabalhadores. Ou seja, uma loucura no qual nós estamos entrando nesse processo. Agora, tem até uma expectativa de que o nome, que a fotinha e o nome, na urna, sejam do Lula. Então, com qual legitimidade, suponhamos que esse presidente seja eleito, ele vai conduzir este processo, né? Eu acho que isso tem que ser pensado, sim. Então, o PT, ao agir assim, está, talvez, tomando uma decisão certa do ponto de vista eleitoral, mantendo o seu principal puxador de voto como sendo a centralidade de torneio. Agora, do ponto de vista do jogo democrático, ao fazer isso, Vivian, o PT não reconhece os seus erros, não faz uma avaliação crítica do seu passado para que ele possa ser o melhor partido no futuro. Ao negar tudo o que aconteceu, ao manter a centralidade do presidente Lula, o PT age como se não tivesse sido responsável por nada do que aconteceu de ruim nesse país. E só se valoriza as coisas boas. É importante reconhecer, o PT fez muita coisa boa, sim, mas também cometeu erros que têm que ser avaliados e refletidos pelo próprio partido e, por que não, pelos eleitores. Só voltar na questão que você mencionou sobre a transferência de votos, a força da transferência de votos que está expressa nessa pesquisa. O tempo, o ex-presidente já tem dois meses preso. Se ele permanecer preso até as eleições, serão mais quatro. Será que existe a possibilidade realmente de, fora da mídia ou menos na mídia, ele conseguir manter essa força da transferência? Mas uma vez registrada a sua candidatura, ele terá um espaço até a cassação dela, caso ela ocorra, quase todo mundo acha que ela vai ocorrer, até a cassação dela, ele vai poder fazer a campanha. Então, além do material que o PT já tem gravado, já sabendo que isso poderia acontecer. Então, esse é o sinal que o PT tem. Perfeito antes da prisão. Antes da prisão. Mas o espaço de gravação que ele terá durante o pleito, é sim um espaço de comunicação importante que o partido vai utilizar. Aqueles que apostam que inexoravelmente a disputa se dará entre PT e PSTB, apostam exatamente nisso, na estrutura dos dois partidos, na capacidade de mobilização da comunicação e de agentes políticos. Sendo assim, independente da situação que está hoje, aqueles partidos com mais capitalidade, com mais capacidade de mobilização de recursos, com uma estrutura de comunicação bem construída historicamente, serão aqueles que chegarão ao segundo turno. Essa é uma lógica. Essa é uma aposta. Quem aposta nisso, aposta que a disputa se dará. Entre Lula ou seu sindicado e Alckmin pelo PSDB. Agora, quando fazem isso, sempre olham para trás. Sempre olham. Na verdade, estão corretos. É difícil prever o futuro sem olhar o que aconteceu no passado. E desde 1994, a disputa no Brasil se dá entre PT e PSTB no nível nacional. Então, que isso se dará também. Mas esquecem que de 2013 para cá tem uma mudança. A mudança é exatamente esse mau humor do eleitor com relação à política. Essa insatisfação. E é uma crítica um pouco de menino birrão, porque ele não sabe o que ele quer. Ele sabe que ele não gosta do que está aqui. E não tem nada para colocar o Bolsonaro, é aí que surge o Bolsonaro, é aí que surge o Luciano Huck, é aí que surge o Joaquim Barbosa, é aí que surge o eleitor desesperado, tentando achar nesse espectro alguém que o represente. E está se vendo com um pouco de decepção, porque no final... Marina tem força nesse... Marina não tem. Nem a nova política, não é mais a nova política, não é mais uma política jovem nesse cenário, e alguém vista pelo eleitor como sem força para conduzir o Brasil num período de turbulência tal como nós estamos passando. Na minha opinião, Marina tem pouquíssimas chances nesse pleito. Mesmo aparecendo em segundo lugar, quando um cenário coloca Bolsonaro, exclui Lula. Ela aparece, ela vai a 15. Ela vai a 15. E ela é uma candidata que disputou duas vezes a presidência da República. Tem recall. Alguém que tem um recall importante, que poderia estar crescendo. E mesmo assim não consegue. Vai repetir 2014, é a sua opinião? Eu acho. Porque em 2014 o que ela tinha? Um forte recall, ela representava essa nova política, como você está dizendo, mas ela... O que ela fez? Ela encolheu. Encolheu. Mas ela encolheu, porque ela chegou a 30, né? Ela chegou... Ela quase que ela chegou num ponto que ela quase foi assim, será que a Marina vai vencer no primeiro turno o pleito? Houve uma discussão quando ela cresceu demais, né? Então ela tinha muito a perder, agora ela já tem pouco a perder, ou seja, a Marina de 2018 é muito mais frágil que a da de 2014. Então, ela está em outros tempos e com o partido ainda com menos capitalidade, com menos recurso, com menos tempo de TV do que a articulação que ela fez em 2014 para participar da eleição via PSB. Agora, o Ciro Gomes, que é do PSB, que é o candidato do PDT, desculpe, ele está tentando, trabalhando para atrair partidos de centro-direita. Na semana passada, nas últimas duas semanas, ele vem trabalhando mais fortemente para isso, especificamente com o DEM e PP. Qual que é a chance de Ciro Gomes conseguir ser um candidato que é reconhecido como um candidato de centro-esquerda e atrair votos dessa banda? E ao mesmo tempo conciliar, que na verdade vai reproduzir aí, numa campanha eleitoral, um modelo que a gente vem vendo se repetir, né? Que funciona, no final das contas, uma coalizão presidencialista. É, da mesma maneira que Gerardo Alckmin também tenta atrair. Então, esses dois grupos que estão no meio desse cenário, no qual os extremos vão tomando para si todo o mandancial de votos, quem está nessa avenida que está vazia, estão tentando juntar para dar mais volume, para ver se conseguem enfrentar os extremos. Ciro Gomes é um incógnita, né? Porque ele é de centro-esquerda, que veio da arena, que passou pelo PSDB, Então, não é nada diferente eles juntarem a centro-esquerda com o DEM, né? Com a direita. É normal para quem é do perfil de Ciro Gomes, ou de alguém que de fato não tem uma ideologia. E aí, talvez seja a maior dificuldade de posicionamento dele. Acompanhar a história de Ciro Gomes na política é ter muita incerteza em saber de fato quem é Ciro Gomes, né? Por causa da sua... o quanto que ele mudou... Até onde o discurso vai e quem é, se o discurso acompanha o personagem. E às vezes ele perde pelo discurso, que ele se excede no discurso colocando frases muito próprias dele mesmo, que acabou enfraquecendo na relação com o eleitor. Então, é um candidato que se por um acaso ele chegar a ganhar as eleições, ele vai ter que trabalhar muito para que ele ganhe a confiança na figura do Ciro Gomes, num homem Ciro Gomes e o quanto que de fato ele tem uma ideologia, ele tem um programa. Vídeo que o mercado está dizendo quando ele se aponta como... Ele é a chance de crescer o mercado, diminui a preferência em relação a ele. Ou seja, as pessoas se assustam um pouco com a falta de previsibilidade de quem é Ciro Gomes. Agora, ele tem, na sua opinião, ele tem chance de conquistar um NACO aí que Alckmin pode perder, né? Enfim, com os partidos de centro-direita, Alckmin já perde muito para o Bolsonaro, né? É, mas eu acho que o principal NACO que o Ciro Gomes aposta são na herança, é na herança do ex-presidente Lula. Ou seja, aqueles que vão sair de Lula com uma força no Nordeste grande, o capaz de colocar, então, em vez de escolher, se o candidato for Haddad, por exemplo, alguém que difere muito do perfil do presidente Lula, como ele sendo mais com uma identidade maior do que isso. Dizem nos bastidores que o principal candidato que o PT queria era Jacques Magner, né? Exatamente pela semelhança que Lula tem com Jacques Magner. Até um pouco física com a barba, né? Até que os dois se parecem, né? Os dois, o Nordeste, etc. Agora, parece que a recusa é perempitória de Jacques Magner. Ele não quer ser candidato no lugar de Lula. Então, o que fica todas as pedidas para o PT é uma aposta no Haddad. A centro-direita resolveu, se chamando de centro, resolveu lançar o manifesto semana passada, capitaneado aí pelo deputado federal Marcos Pestana e o Fernando Henrique Cardoso. E falando em união, como é que você vê a possibilidade dessa centro-direita se organizar? Porque o que nós vemos hoje é uma centro-esquerda e uma centro-direita que não estão organizadas, que não estão conseguindo até agora força com alianças e tal. Como é que você vê a possibilidade? Como é que elas estão organizadas? Elas estão desorientadas, né? Esse imobilismo dos seus candidatos, seja... Pelo elemento Lula. Pelo elemento Lula e pelo elemento Bolsonaro do outro lado, né? Então, esse voto, essa aderência nos dois extremos, está fazendo com que quem está no meio tente se posicionar. Primeiro sozinho, primeiro eles viram. Todo mundo tem chance. Logo, vamos lançar o maior número de candidatos possíveis. E agora estão vendo? Ninguém tem chance. Precisamos nos unir. Então, é uma mudança já a partir da falta de crescimento desses candidatos na pesquisa. Corre o risco que nós temos no segundo turno com o candidato com 17% e o outro com 18% e os outros todos com 7%, 5%, 6%, ou seja, ninguém ganha, né? Então, essa... E uma abstenção e votos brancos e nulos nas alturas. Lá nas alturas, né? E a crise política continuando por mais quatro anos. E o eleitor esperando a próxima eleição para ver se o Brasil sai da situação que está. Nesse cenário, então, a união é algo a se pensar, sim. Eles já sabem que cada um sozinho, a chance é muito menor do que se estiverem unidos. Então, já mudou o cálculo quando se pensou a janela dos partidos em fevereiro, março, né? Quando teve a janela partidária, seis meses antes do pleito. Eles tinham um cálculo achando que o eleitor ia se mover em relação a isso. Como não se moveu, já se começa a refazer os cálculos. Agora, eleição é isso. Eleição não é um processo estático, é dinâmico. A dinâmica, nesse momento, é entre as elites partidárias. E depois se dá no eleitor. Agora, o eleitor que é o comandante principal desse cenário, é ele que faz as elites moverem e não as elites que movem por si só. Elas movem à luz do que sinaliza o eleitor. Você vê o tanto de tempo, como você disse, né? O tanto de tempo que ele terá para tomar decisões, né? Ou não tomar. Ou não tomar decisão. E se não tomar decisão, é levar a eleição para os extremos, que é o que está acontecendo. Vamos falar só um pouquinho de Minas Gerais? Vamos lá. Porque senão o tempo está curto. Por isso que é só um pouquinho. Mas não vamos deixar de passar nisso. Como é que você está vendo o cenário? Na disputa, né? Dessa disputa para o governo de Minas. A gente tem o governador como candidato à reeleição, apesar dele nunca ter dito isso com todas as letras, mas não é o que tudo indica. Mas ele tem um punhado de adversários, alguns parece que bastante fortes e muitos problemas. Qual que é a sua impressão? Tempos que separar, né? Então, ao que tudo indica, Minas vai se polarizar, tal como aconteceu nas eleições anteriores entre PT e PSTP. A presença do Anastasia na disputa faz com que seja natural o embate entre esses dois atores. Num cenário que se Fernando Pimentel acertou na sua comunicação foi no início do seu governo, quando ele conseguiu desconstruir o legado de eficiência administrativa do PSDB. Aquilo que o PSDB trouxe por 16 anos no Estado, de repente o eleitor viu que não é tão assim. Então, essa comunicação foi muito eficiente. E o que faltou para o Fernando Pimentel? Construir a sua imagem no lugar. Isso ele não conseguiu fazer neste tempo. Então, nós vamos viver uma eleição de duas não escolhas. O eleitor não quer de volta o PSDB tal como foi e também não quer muito esse governo mais. Mas ele não terá escolhas. Ou vai ter que buscar uma terceira via. Então, ele vai ter que buscar ou o Márcio Lacerda, que é um prefeito que saiu da capital no seu segundo mandato, achou que estaria muito melhor do que estava no primeiro e não aconteceu. Ele foi o melhor prefeito pela avaliação no primeiro mandato que no segundo. E Rodrigo Pacheco, que tem um bom perfil, alguém que agrada pelo sujeito de falar, mas que carece de estrutura partidária e corre o risco de acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu na eleição de prefeito. Ou seja, de Belo Horizonte, quando ele sai com zero por decisão de votos, corre, 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 cresce bastante, mas acaba com 10, com 12, insuficiente para ir para o segundo turno contra um dos dois candidatos. Nesse sentido, a minha aposta hoje é na polarização entre PT e PSDB. E é que vai ser difícil, porque não vai ser o eleitor olhar para frente o que é melhor para Minas no futuro. E sim, quem foi menos pior no passado recente. Então, uma eleição não se dá pela escolha, sim pela não escolha. Mesmo este não estando bom, eu prefiro ele porque o outro foi ruim. E o MDB nessa história? O MDB que diz que vai ter candidatura própria e que tem três pré-candidatos que vão disputar prévias e que tem uma aliança moribunda com o PT. Como é que é a sua impressão dele nesse cenário? O MDB em Minas, querendo ou não, age um pouco igual ao MDB nacional, afirmando que tem um candidato, mas sabe que não tem. Sabe que a viabilidade do seu candidato é praticamente nenhuma. É um partido que está tentando apostar. As suas fichas maiores que eles tinham já dispensaram nas suas brigas internas, perderam os principais quadros. O próprio Rodrigo Pacheco era a principal estrela do partido, capaz de colocar o partido em um lugar diferente. Foi alijado do processo. E o MDB, depois de suas várias brigas e várias ruas, busca um posicionamento ou uma tábua de salvação nessa eleição. Mas eu acho que também a interfestividade do partido em Minas, as várias alianças e desalianças feitas nos últimos tempos, faz com que o partido tenha várias dificuldades nesse processo. Então, acho que vai ser um ator pouco relevante. Agora, querendo ou não, tem uma máquina partidária com os prefeitos, tem um fundo partidário alto e tem tempo de televisão. Ou seja, ele é muito melhor como um aliado, como alguém que é um alicerce para outra candidatura, do que o protagonista principal desse projeto. Então, será disputado ainda, por um lado... Ele interessa aos quatro principais candidatos. Ele interessa ao Fernando Pimentel, interessa ao Anastasia, interessa ao Márcio Lacerda, interessa ao Rodrigo Pacheco. Interessa ao Partido Novo também. Qualquer um interessa pelo que o PMDB tem. Agora, o PMDB sozinho, com os seus quadros e a sua irracionalidade no seu posicionamento nos últimos tempos, dificilmente o leva em algum lugar como protagonista principal nesta eleição. Malco, muitíssimo obrigada pela conversa, para mim também. Eu conversei com o Malco, cientista político Malco Camargos, do Instituto Ver. Nossa conversa aqui foi pesquisa que saiu, data folha, falando um pouco dos números e da situação, na verdade, de uma pesquisa que indica que está tudo como há um, dois, três meses atrás, que nada mudou em termos da intenção, da percepção do eleitor. Falamos também sobre cada um desses candidatos que aparecem com mais chance na disputa com ou sem Lula e um pouquinho de Minas Gerais, a disputa aqui pelo governo do Estado. Essa entrevista é parte da nossa cobertura, a cobertura da TV, e é a TV Assembleia nas eleições com todas as vozes. Uma cobertura que nós vamos fazer até o fim do ano. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.